O Bazar Solidário que acontecerá na Escola Monteiro Lobato no dia 21 de abril é uma iniciativa que visa arrecadar fundos para ações solidárias da Igreja Batista Nacional Coenonia que busca utilizar esse recurso para distribuir cestas básicas e disponibilizar ajuda financeira para a compra de remédios. Às vezes a pessoa precisa de uma receita e nós não estamos tendo porque não está fácil para ninguém e essa é a primeira vez que nós estamos fazendo para este fim. É o primeiro bazar que nós estamos fazendo para este fim. Então é para isso. Muitas das vezes as pessoas chegam, pedem uma cesta ou outra avisa que alguém está precisando e nós estamos assim, não estamos em condições de ajudar. Então eu senti no coração de fazer essa cesta, esse bazar para reverter em cestas. Às vezes uma pessoa precisa de uma receita e está podendo ajudar. O nosso objetivo é ajudar mesmo a população. O bazar contará com peças de cama, mesa e banho, roupas adultas e infantis e calçados.